Fala aí galera, hoje continuando aqui Batman Return to Arkham, Arkham Asylum Vamos continuar aqui o jogo clássico Estamos cerca de 24% em pausa de progresso total, mas estamos bem na história já E vamos continuar a história hoje, eu acho que a gente termina Não sei se a gente termina, mas eu acho que a gente termina Espero que sim E, bom, o jogo é muito legal, velho, muito louco E vamos continuar exatamente onde a gente parou no último vídeo Mas acho que dá pra terminar a história hoje E aí depois a gente já começa o Arkham City O legado desta ilha foi muito bem enterrado Caiu Não, os caras mudou ali ó, o bagulhinho do diretor Bom, enfim, a gente tem que destruir a unidade de produção do Titano Jardim Botânico Ouça, a gente vai aqui Por um lugar que talvez esteja uma das vilãs mais clássicas aí Do Batman Vocês já sabem quem é né? Então vamos até o Jardim Botânico E está aberto Que beleza Chamaram o número desses guardas? Aha Aqui Já achei O charada sempre vai me zoando É engraçado que a gente só dá o troco no charada no Arkham Knight Nossa, o charada da parte do charada do Arkham Knight é muito chato Mas uma coisa que eu esqueci antes da gente entrar lá galera, era seguir esta aqui ó Que era o rastro do diretor Vamos lá Logo logo a gente vai para o Jardim Botânico, mas é mais tarde Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para matar os caras Essa aqui é legal, quer ver? Vou fazer um troféu que eu não tinha feito aí né Ah Nossa, não vou fazer o troféu que eu não tinha feito ainda Bom, eu vou fazer Aeee Oh 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 Droga Oh Droga Eu errei Calma que a gente já vai Não, 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 eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou legal Obrigado, obrigado otário Então este foi um combo máximo Aqui nós temos um negocinho do Coringa que está preso Normalmente a gente vai ter que estourar Esse foi o Scarface Desbloqueado, amiguinho Ah, droga Vamos voltar para a visão do detetive para a gente ver O Zezer está contando para você encontrar o trabalho dele O Zezer Deixa eu pegar este vagabundo aqui Toma otário Bom, ali tem uma galera batendo no maluco Mas deixa quieto Vamos continuar aqui Porque esses caras aí Eles recarregam Não importa quanto você Bata neles, eles sempre voltam Eles recarregam, eles spawnam Eles voltam Ah, mas eu vou ter que acabar indo para lá De qualquer jeito Nossa, ali tem alguma coisa Mais uma crônica de arca Eu retornei para o meu trabalho E eu coloco o meu trabalho Cala a boca É legal ver a história inteira depois quando você completa Vai galera, tudo bem? Ok Beleza Ok Já era, morreu Ok Já era, morreu A gente continua vindo para cá A gente continua vindo para cá Dá para abrir a porta? Mas, primeiro Tirou Lembro que tem por aqui Oh Mais um troféuzinho do charada encontrado Eeeh 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 Deixa eu ver que tem as asas para lá Eeeh Opa Eeeh 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 Vamos lá, morcegão. É nóis que voa. É nóis que voa na idiotice. A gente tá na penitenciária. A gente vai pro jardim botânico depois. Duas pessoas, uma voz, nem uma árvore. Com certeza é com duas caras. Tá todo mundo loucão, velho. Eu tinha uma melhoria disponível aqui. Eu vou dar, deixa eu ver. É o combo especial avançado. Esse aqui é mais legal. A gente pode continuar por aqui. Vamos lá, bate mão. Ah, era venenosa. Desculpa. Desculpa, Batman, por favor. Você tem que ajudar a minha bebida. Eu realmente não estou interessado em um monte de flores. Eles estão pagando, chorando por ajuda. Apenas permanece onde você está. A última coisa que eu preciso é você correr de fora. Pobres filhos. Eu te salvar. Pobres filhos. Pobres filhos. Pobres filhos. Pobres filhos. Um caso de troca de identidade. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pobres filhos. Pobres filhos. Pobres filhos. Não se escuta? Eles estão se escutando para ficar em uma espécie. Pobres filhos. Eles vão morrer sem mim. Eu não sei, Red. Você não está na lista de partidas do Mr. J. Oh, bem. Pobres filhos. Ah, o que diabos. Eu corto a sua espécie. Isso me parece muito melhor. Uhum. Uhum. She's a good kid. I could watch the zoo all day. What a riot. And speaking of riots. There's a bit of civil unrest. I cooked up just for you. Oh, droga. Porque os caras da penitenciária de Black Age estão aqui. Também. Então, eles estão... Ele está tomando controle da segurança. Eu tenho o generador de sequência, mas, sem o terminal no meu ofício, não é útil. O seu terminal foi destruído. Dê-me o sequencer. O que? Oh, sim, claro. Não é útil. A parte do código não vai te levar em qualquer lugar. Nós estamos perdidos aqui. Ah, mas agora a gente tem um sequenciador criptográfico. Agora a gente pode passar as coisas aí. Sempre. Sempre. Bom, então a gente tem aqui o selecionador para a gente ler aí as coisinhas. Oh, droga. Não pensei que a gente ia ter que ler isso aqui já. Bom, então você põe aqui na frequência mais maluca. E quebra os... Magonets. Você fica aqui. Coloca essa porta quando eu saio. Boa ideia. Eu não posso ter alguém da minha estatua. Fica-me fora daqui! Você salvou o errado guarda. Ele é um imposto. Você sabe quantos fracos estão nesse lugar. É o... Clayface, o cara de barro. Ele consegue se transformar em um monte de gente. Já virou? Ó, aqui a gente tem mais uma... Papelzinha. Ah, ele não vai deixar eu ver ele. Ele vai ficar como diretor ali, mas tudo bem. Bom, agora a gente já tem o que a gente veio procurar. Ahn... Agora sim a gente tem que destruir a unidade de produção no Jardim Botânico. O Corredor da Morte, senhoras e senhores. Só que esse aqui não é pessoal de Black Gate não. Aqui eu acho que é o... O povo insano mesmo. Aqui tem outro... Negocinho para explodir. Aqui até dá para pegar, mas a gente precisa do... O negocinho lá para puxar a gente. Surpreise! Surpreise, motherfucker! Você sabe, Bat? Eu sempre pensava que havia uma espalda entre nós. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ai, droga, errei! Tchau, gente! Tá, completei aqui. Toma na cara também, vagabundo. Vaca. Volta aqui, vaca. Ah, não brinca. Não brinca. Você quer dizer, matá-los. O relatório de polícia diz que você matou, ou liberou, se você quiser, 20 meninas jovens nos últimos três meses. Cada um teve uma espalda e foi deixado... Oh, eles foram todos sorte que vocês escolheram meu dinheiro. Eu perguntei que eles vão concordar com você. Realmente? Como é você, Miss Cassidy? Oh, droga. Oh, caramba. Oh, caramba. Que merda. Tá, aqui a gente puxou. Ah, deixa eu ver aqui. Onde é que elas estão? Ah, eu tenho que prender ela aqui, né? Mas... Oh, ali... Ah, aqui, oh. Tá, tá. Saquei. Saquei, galera. Saquei. Bom, estourei aqui a frequência. Agora a gente pode passar de boa. Mas acho que nem precisa. Ele consegue pular aqui, não consegue. Fica aí, meu filho. Mais um trofazinho do Shadow encontrado. Tem uma câmera aqui em algum lugar. Prometeus o mais procurado e o mais odiado pelo guarda. Bora odiar, cara. Olha quem finalmente se tornou. O doido doido doido. Como está ficando, Babs? Ah, ah, ah. Tinha um pequeno problema, boy. Você vê que o doido doido? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que é a distância? Vou soltar aquilo ali. Ah, eles não saem daí. Que droga. E o segundo oito, o poder de volta e você morre. Que droga. 3, 2, 1. Auxa, isso me machucou. Precisa vir lá e me abraçar o seu poupou? Ah, que droga. Espera aí. Ah, eu sei que vem aqui. Ah, meu Deus. Eu sei isso, otário. Caramba. Ah, tem que hackear de novo essa porcaria aqui. Dá tempo, dá tempo. Ok, vamos lá. Vai, filhão. Vai, filhão. Ah, e agora você só tem 30 segundos para sair. Tchau, tchau. Precisa tirar a porta de segurança. Rápido! Hummm... Muita, douver. Muita! Tchau, tchau. Fica fora! Fica fora de você! Ah, eu pensei que provavelmente nas pessoas iriam ali. Você está seguro agora. Você vai atrás daquela loucura? Eu vi ela que estava indo fora das portas e saímos fora da sala. Ela não vai sair. Eu vou parar ela e então a sua garota. Boa. Escute, eu vou tentar fazer o sistema de ventilação. Se você encontrar ela, não vá fácil em ela. Para mim. Ok. Por aqui não rola não. Tem um cara doidão ali. O que você chamou alguém que falhou para resolver três quartos de minhas riddões? Um Batman? Vamos lá, mantém. Você está cansado? Deixa eu te dar uma ajuda. Você está ficando mais perto. Oh, você está ficando mais fresco. Ah! Cadê ele? Ah! Para você também. Ah! Ah! Tem que ver como é que pega aquela ali depois. Por aqui. Ah, bate aqui. Aham. Nossa. Bem na sua cara, otário. O paciente, o nome é Victor Saz. Para o recorde, o paciente foi transferido do Dr. Tassadin, que está em casa depois do incidente da última semana. Aham. Aham. Olá, Victor. Olá, você pode nos deixar. Sorry, Dr. O ordem do Dr. Eu não posso deixar com ele. Eu não posso deixar com ele. Eu entendo. Olá, Dr. Como você está hoje? Victor? Eu não posso te ajudar se não falar. Depressado. Isso ajuda? Você pode me ligar no meu pensamento, Dr.? Não, acho que foi um exagero, mas... Acho que aqui é pra pegar o... Ah, o negocinho do charada. Tá, agora eu não sei onde é que está a Ralequina. A Ralequina está pra lá? Não deixou... Ah! Anta paralítica. Só ir embora. Mas eu peguei um negocinho do charada. Sozinho na sua cela, porque você não quebra o gelo com os prisioneiros. Aqui acho que é a cela do Mr. Freeze. É porque o álbum foi destruído. Nossa, que droga! Não, não, não. Ah, isso é um dos aqui, não é velho? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Era bom se o negócio desse torrar aqui agora. Derrubava todo mundo no chão e eles morriam. Não, não. Não, não. Um foi pelo menos. Tratiozinho. Tratiozinho. Ah-ha! Opa! Caraca, mano! Tomando um... Mal legendário aqui. Vamos ver se a gente... No liga... Todo mundo! É, não! Esperei, esperei! Ah, não. Não, não, não! Não, não! O que? Nossa, que violência Você não vai encontrar, Sr. J Ele está no segredo da vida dos jardins e... Sim, eu sei Então ele vai me sair, você verá Sim, você verá Você verá Sim 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 Então vamos... Engraçado, é do Mr. Freeze, só que o... o alvo está obstruído, não sei porquê. Bom, deve ter alguma coisa aqui, que eu não esteja à venda. Inferiado aqui Meus batirangues duplos, eles estão aqui. Você pode jogar dois ao mesmo tempo. É bom para derrotar dois caras com armas e tal. Bom, aqui é para puxar algumas coisas... O que que tem aqui? Bom, aqui no negócio de segurança, será que eu consigo? Ae... Acho que é para abrir o negócio do charada, beleza. E agora... O do... Mr. Freeze não dá. Que droga Bom, enfim... Já que não dá, a gente vai pegando o que dá... E a cara... A resposta da medicação já foi feita. Olá, Ethan. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre hoje? Victor! Isso não vai de onde. Guarde! . O que é isso? A gente não dá responsabilidade! . Hahahaha Otária Beleza galera, escapamos aqui Pra resolver o bagulho do Mr. Freeze você tinha que ligar a câmera aqui mais perto da cela Aí aqui você conseguiria resolver a charada Então vamos embora daqui Tchau Lerquina, vamos dançar na cara da Lerquina, ó Ó, ó, dançando na cara dela porque ela é otária E vamos embora Porque tem quatro paredes, dois lados e é um ex-promotor Sim, é ele, Harvey Dainty O Harvey deve estar por aqui, em algum lugar Oh, a Harley foi apenas um ex-promotor E, se fosse justo para a Lerquina, ela não tinha trabalho Vamos chamá-lo B Plus Mas, entre você e eu, eu estou indo para a A grade Só vou misturar um pouco mais desses químicos E eu vou criar minha própria armada pessoal Hahahaha Bom, a sala do Tio Face deve ser essa aqui Todos os caras Voltidente para prefeito Não deu muito certo, né, Harvey? Ahn... 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 Então aqui a gente tem a biografia dos duas caras E é isso aí O legal desse jogo É que todos os personagens estão apresentados, né, já estão formados, já tem histórias com o Batman Eu odeio história de origens Porque, tipo... Ah, é tudo para fazer as coisas que a gente já sabe Façam logo um filme de herói com as coisas já desenvolvidas Porque, normalmente, as pessoas já conhecem todos os personagens, assim Os mais fãs Eles fazem história de origens para apresentar todos os personagens, deixa o saco Ou para mostrar como eles se conheceram naquele universo Ou para mostrar como eles se conheceram naquele universo Nossa, bem na cara Ah, tem um esperando ali Ah, tem um maluco ali, mas deixa quieto, vamos Vamos sair daqui E agora, acredito eu, que a gente pode ir para o Jardim Botânico Visita o Jardim Botânico, parte 1 Só que a gente está no outro lugar, a gente vai ter que dar um rolê para cá Vamos lá Ah, aqui já estão começando a construir o bagulho, olha Olha a cara do Coringa aparecendo ali Entendedores entenderão Ah, vai para essa o cara do Coringa aparecendo ali They're all over me, they're all over me They're all over me Ah, ah ah Ei, tá ho, or, mas Nossa, mano Quais carinhas tem aqui ainda? Vixe, tem um monte Vamos até este Arkham Ah, isso é fora Nossa, carinhas chatas Come on boys Morreu Tem mais algum? Se tem, tchau O legado desta ilha foi muito bem enterrado Provavelmente alguma coisa Aaaaaah Não se preocupe Eu sei que você ouviu histórias de mutações e de monstros Mas não se preocupe 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 Cadê o... Tá aqui, 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 tá aqui Ah, tá aqui Ó, agora sim, galera Ó, tinha um negocinho que eu não tinha visto aqui Onde está aqui? 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 Consegui 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 Bom, beleza Agora vamos entrar aqui na... No lugar legal Ah-hah Então tem mó galera aqui Deixa eu ver São cinco armentos São o meu pinho, o meu pinho Ah não Eu ia pegar você aqui, amiguinho Hum... Bom, tem um maluco ali andando Eventualmente esse cara vai voltar aqui Ali tem um bagulho pra gente sair fora também Nossa, aqui é um cocôzinho master essa parte, hein Ah, aqui agora vai dar Ou não Fazer assim, ó Vou na manha, galera A gente vê que vai ficar meia hora até os... Malucos... Resolverem ir Eu tô usando a visão, galera, pra ficar mais fácil Ah-hah Ah-hah-hah-hah Não, droga Ele me viu? Oh, droga Nossa, eles vão me ver fácil aqui Nossa, os caras são muito burrinhos, velho Ele tá tomando um deles E... Não de uma boa Não de uma boa Ah-hah-hah Ah-hah Ele passou bem na hora que eu... Ah-hah Ele passou bem na hora que eu... Onde você está? Só atrás de você, ó Já era Já era Ah-hah-hah Ai, eu vou dar o corinho, galera Alright Vamo... Subir aqui Vamos dar uma zoiada aqui Rapidão Ah, quem está ali? Vamo, Vamo Mas todos morrem para ver o que eu farei na próxima Deixa ele ir agora Vamo, né? Ok, se você diz assim Vamo, Vamo 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 Como alguém poderia ser... Como alguém poderia esquecer... Deve ter aqui um bagulho para os Wayne Em memória de Thomas e Martha Wayne Aqui tem a biografia dos pais do Batman Blá 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 Ok É engraçado que tem várias charadas que eu lembro ainda Faz tempo que eu joguei É eu também não posso ajudar vocês seus atares Oh droga Oh droga Não! Não! Oi! Deixa eu matar ele aqui Oh droga Não! Não! Pula! Oi! Deixa eu matar ele aqui Nossa! Caramba! Sou! Não! Deixa eu matar ele aqui Um! 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 Ok, vamos resgatar o Carthard Ok, vamos comprar mais uma Deixa eu ver aqui, tem mais coisas que a gente poderia comprar aqui Temos determinado de estimar frequências Proximidade O alcance O O alcance do amplificador É bom Vou precisar mais pra frente Vamos pegar aqui Deve ser tempo no mínimo Se não me engano O L tem várias frequências Tem tempo Todas tem tempo na real Cadê? Ih, cacete Opa, peraí Bom, tirei a água daqui Aqui Tem alguma coisa por aqui também Olha, aqui Como eu comprei o bagulho de distância Eu acho que agora eu posso ativar por aqui É Temos mais mapas do segredo revelados E um negocinho do charanta Não tem o que ser Vamos lá Trata rata rata Deixa eu ver o que tem Ah, a piora se é o chá na Terra da Fantasia, deve ter algum barulho de chá aqui Em algum lugar aqui, por aqui, perdido E deve ser onde está vindo essa música clássica Ou algo do tipo Bom, deve ter alguma coisa do Chapeleiro louco por aqui Deixa eu ver se é ali embaixo Não, eu acho que não Bom, enfim, vamos sair fora E vamos lá O Caça-Rotas precisa mais do que charme para liderar o seu exército Hum, o alvo está obstruindo Eu nem sei o que é Talvez nem seja isso aqui Ah, bom, enfim Se eu ficar perdendo tempo com os negócios do charada que eu não lembro assim logo de cara Vou ficar aqui que nem louco Vamos indo na boa aqui Oh, droga Bom, estamos aqui vivendo este momento lindo Só que eu tenho que escolher esta parede E agora estamos na parte antiga do sonatório novamente Gente, este desafio pode ser só vista de um ponto de vista diferente Esses são aqueles visuais que eu nunca acerto Só que dá para ouvir os caras falando ali Eu odeio esta parte porque não dá para a gente acertar Não, aqui é o mesmo esquema lá Onde eu estava Tem um bagulho ali Por aqui Cortei Mais o troféu do charada Vamos por aqui Vamos por aqui Vai, Batman Agora pode ser que você sinta uma picada Uma picadura Vamos ver Como é que a gente vai subir ali? Estou a boiar Aqui? Parabéns, não era por aqui Ah, eu acho que é aqui Vai, filhão, vai Não Ah, sim Sim The Ireland changed little The Ireland changed little Vai cagar Ah, droga Isso, parabéns Sua anta Bom, galera Aqui já não tem muita coisa para fazer Só temos que Parece que subir aqui mesmo Continua subindo O Cassaratus é um vagabundo Nossa, ele deu um soco no joelho do maluco Tá, entramos por aqui Tá, entramos por aqui Tá, entramos por aqui Ok, então a gente tem que resgatar os enfermeiros que estão multidos no reféns do aviário Ia ser mais uma fita da Poison Ivy Ok Como eu não sei o que eu quero saber? Parece que a gente tem uma fita da Poison Ivy Eu acho que a gente tem uma fita Hum Ajuda-me! Alguém! 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 Pronto! Chutei a sua mãe Tchau, otários Ah, não Agora tem que libertar os malucos Aqui deve ser a última puta da Poison Ivy Muito obrigado Muito obrigado O pobre homem poderia morrer Então? Ele tem uma espécie, uma filha Como se fossem planos que viajam na terra As spores que ele criou e destruiu Há crianças Por que ele merece algo mais do que eles? Vocês pessoas ignoram o que está acontecendo Em frente de seus olhos Eu me amusei com a planta do vento Antes do vento de pessoas E é por isso que você me amuse Tem mais acontecendo do que você não sabe Bom, ali A filha terminou aqui Deixa eu ver aqui se tem mais coisa Aqui não tem mais nada, eu acho Isso que é engraçado, ela terminou aqui a trilha Ah, porque tem que abrir, né O idiota Detetive, pior detetive do mundo Ai Mano esse povo gosta de passagem secreta hein, tá louco, é uma engenharia assim para ter um bagulho secreto muito nervosa. Ah meu Deus! Ahhhhhhhh! . . . O que é isso? Eu acho que vou ter que usar o batiranha aqui, não tem jeito Não, nem vem Nossa mano Au Vamos lá, vamos lá Ah, eu posso, acho que bater nele aqui Vem mano Au Cara, eu sou muito ruim com esses caras Olha o droga Aêêêêêê Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, essa batalha parece que está perdida. Au! É, está perdida mesmo. Se sobreviver isso aqui eu sou ninja, velho. Vamos lá. Ah, ele morreu. Vai, vai, tiozão. Ah, lógico que ele ia fazer isso, né? Agora que eu não vou poder bater nele. Deixa ele vir. Ah, eu não vou me arriscar não, galera. Deixa, deixa ele bater. Vai, tiozão. Vamos lá. Conseguiu. Vamos lá. Vamos lá. A planta é a chave. E tem apenas uma pessoa na Árquim que pode nos ajudar. E o que faz você pensar que Poison Ivy vai te ajudar? Se as plantas estão em risco, ela vai ouvir. Eu tenho um sample da sua signatura de pheromônio no recorde. Ela vai estar em algum lugar nos jardins. Eu vou pesquisar ela. Ok. Então vamos continuar aqui. Com a frequência certa. Isso! Parabéns! O que bate para fazer mesmo aqui? Ah! Já sei! O botwing está aqui. Nós temos o lançador de cabo, um dos últimos itens. Um dos últimos itens. Um dos últimos itens. Bom, esse lançador de cabo é super importante para atingir outros lugares, como aquele ali, por exemplo. Yeeeey! E um monte de lugar que não estava acessível agora está. E agora a gente tem mais um ponto aqui de melhora. Vamos ver aqui. Aumentar a potência. Ah! Terminação próxima. Multipla frequência. Eu estou vendo aqui qual que é a melhora aqui para mim, galera. Acho que eu comprei a vida. Porque até o final acho que a gente não consegue completar a árvore de skill. Com certeza. Mas agora a gente tem que encontrar a Ivy. E eu lembro que tinha um lugar aqui que não dava para a gente passar. Passar. Se eu não me engano. Não sei. Era aqui? Ah, eu não estou lembrando. Ahn... É, aqui. Ali na frente. A gente pode usar o caçador por aqui. Mas eu acho que não era aqui ainda. Vamos dar uma zoiada aqui. Tudo bem, meus amigas. Eu estou aqui agora. Minha pobre amigas. Sim, eu sei que ele nos encontrou. Mas eu não deixo ele te matar. Eu vou matar ele primeiro. Ivy. Eu sei que Dr. Young mutou essas plantas para produzir veneno. Sim. E eu ouvi que através da Grapevine, a mulher malha pagou o preço. Eu preciso que você me ajudasse a criar um antedômetro. Por que eu deveria? Eu deixo o Joker ter um divertido. Eu gostaria de assistir a você escorrem. Você já está no escuro por muito tempo. Cada planta nesta island vai ser a mesma, se você co-operar. Tem uma planta, crescendo profundo na Isla Arkham. Só ela pode cumprir os efeitos deste titan. Onde eu o encontro? Oh, e o Krox Lair. Você não pensava que seria fácil, você? Você não pensava que era. Vá para a casa, ou eu vou estar depois de você. E eu vou esperar. Bom, não é agora que a gente vai enfrentar ela. Spoiler! Vamos voltar aqui. Deixa eu acertar o cara aqui. Deixa eu acertar o cara aqui. E aí? Vamos botar aqui nos caras. E aí? Vamos botar aqui nos caras. Horroça o cara aqui nos perdem. Ok. Nossa, mano... Beleza, essa foi o bônus de variação. Malandrão. E vamos indo até o Killer Croc. Eu acho que vou ter que sair daqui, peraí. Deixa eu dar uma checada. É, vou ter que ir até o Arcan Last, se eu não me engano. O Killer Croc fica no... É, mas só que não dá pra sair daqui. Filha da mãe, véi. Vou ter que sair porra aqui, pra esquerda. Eu lembro que o negocinho do Killer Croc é no subterrâneo, perto dos esgotos. Só que eu acho que não é por aqui, não era por ali também. Meu Deus, que esperto que eu sou. Batman, o inútil. Deixa eu... Ah, vamos ver o que eu hackei. Ó, aqui é bom agora, que a gente já pode usar o lançador. Tipo, sair fora. Cair e morrer, parabéns. Mas tem vários lugares aqui que você só vai conseguir chegar com o lançador. Só que aqui, eu também sou burrinho. Ahn... Era pra ser aqui. Vou ser o burrinho. Deixa eu ver se era pra cá. Ahn... Deixa eu ver se era pra cá. Espero que eu tenha ido pro lado certo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Otário. Bom... Bom, beleza galera. Estamos aqui. Já é um outro dia de gravação, mas eu estou aqui. Rugando-se, o ruguito Nós estamos saindo aqui do Jardim Botânico, galera E apareceu um monte de guarda Deu o ruinzinho Vamos esperar eles virem Ah, droga, ele tá vindo ali Deixa eu derrotar todo mundo aqui antes de sair fora Todo mundo veio pra cá, que droga Vamos esperar eles aqui Ah, vamos esperar aqui Que eles façam alguma coisa Espera aí Vamos aqui, droga Bom, eu posso pegar aquele cara Tá indo de boa na lagoa Tem que ser simples, tem que ser simples Ai, que vontade de fazer isso aqui Ah, mas eles vão ver e eu vou tomar porrada e vou morrer Tem que ter paciência, cara Não tem jeito Ele tá apagado, meu Deus Vamos só dar uma esperada aqui Te peguei Perdeu Ok, ela tá nervosa Ruggets, ruggets Pera aí, pera aí Ah, não dá pra pegar Ah, droga, não dá Nossa, era você foi tão forte aqui, meu Deus Consegui me impedir pra caramba, filha Foi fácil Foi fácil, foi fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Estou parando Bom, a gente tá loucão aqui Quero duas danças Quero duas danças pra viagem Quero duas danças pra viagem Hum, deixa eu ver Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir A gente tem que voltar no Jardim Botânico E a gente tem que falar com o Aaron Cash na mansão de Arca Bom, vamos lá no... Vamos falar com o Cash Ah, não vai dar Ah, não vai dar Acho que dá pra... Não dá pra entrar por aqui, né Cash, cheguei, meu filho Você é bonito Você é bonito e eu sou feio Vamos lá Nossa, tá um pouquinho diferente Um pouquinho muito diferente Ah, vamos subir aqui Pode não ser a ordem certa, galera Era legal a gente fazer Essa aqui eu já peguei É legal a gente conseguir chegar aqui Mas aqui eu acho que não vai der A gente consegue passar por ali Tem que passar... Aí, consegui A gente consegue vir por aqui Por aqui Ah, não Oh, Batman Pô, véi Bom, ele subiu Se esse bicho não me matar, tá tudo certo Mano, eu odeio essas plantas dela, cara Enche o saco Hum... Ah Consegui? Batman Batman Cadê o... Aaron Cashew, já Eu pensava que você estaria aqui agora O que é o problema com as plantas? É complicado Deixa eu pensar Poison Ivy Ela se juntou com o Joker Tudo que importa é que eu posso parar As plantas de passar por na ilha Mas... Tem sempre um mas, não é? Onde você mantém o Killer Croc? Eu encontrei uma porta nas ruas Mas é fechada Esse monstro tem a sua própria célula É bem abaixo da sala de transferência É bem abaixo da sala de transferência De volta ao tratamento de intensivo O elevador vai para um velho Seu seio Apenas deixamos o carne lá todos os dias E tentamos esquecer de ele Está fechada Mais segurança que o Joker Você não vai entrar sem permissão do Warden Ele tem os códigos Obrigado, Cash Fique aqui E não vá perto das plantas Eles vão te matar Bom, então A gente conseguiu a localização do Killer Croc Agora Eu tenho que Conseguir aqui É... Acesso a entrada pela... Tratamento intensivo Eu vou lá Não! Nossa, mano Que lugar maldito Eu vou até ir ali Não tem jeito Ah, Sazuno Que era só pular aqui Ah, mas eu sou muito esperto Eu fiquei meia hora tentando me... Usar o cabo lá para chegar no lugar Era só por ali Tá, vamos sair fora agora Ah! Não! Anta! Não, não, peraí Tá certo Tá certo Sim! Não, Anta! Calma, gente Eu tenho probleminhas Eu tenho probleminhas, tá? Eu tenho probleminhas Probleminhas que não podem ser consertados na minha cabeça E... Não existe tratamento E vocês vão ter que conviver com isso Desculpa Vamos, vamos lá O legal dessa ilha foi muito bem entrado Pra cagar você Oh, meu Deus Ah, beleza O tratamento intensivo está... No outro lugar Terapia intensiva Bom, eu acho que aqui, galera Já tá tudo meio louco, já Yeeeey! Yeeeey! Oh, droga Oh, droga Oh Ds Ah, o drar é! Ah, você está acabando a bateria do meu controle, é claro, mas ela vai demorar para acabar. Chupa essa, seu otário! Eu acho que dava para ir por... Por... Por ali. Nossa! Acabei pegando... Era de boa. Se eu não me engano é que é por aqui. Mas aqui vai ter os espinhos loucos. Bom, aqui eu acho que era o negócio da Batcaverna, não era? Não era. Pô, ele não consegue subir ali? Bom, eu acho que eu consigo, tipo, derrubar ele e depois usar o lançador. Não consigo, não? Deve dar. Não, não dá. Puta, que droga! Hum... Tem um troféu que eu não fiz ainda que eu queria fazer. É esse aqui, ó. Você joga o Batilhang, eu volto ele para o Batman. Pega! Agora eu preciso usar... Nãããão deu Tô tentando não me alembrar galera, não me alembro Pera aí É por aqui? Não, aqui tem um negócio de acharada Deixa eu subir ali Hmmmm Tadadam Opa Ah, tá fudido isso acontecer Hmmmm Nossa dor de cabo, nossa dor de cabo, nossa dor de cabo Ah, não veio atirar em mim Nene, 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 você também E é isso aí, molecada Acesso de manutenção, obra Batman está louco, não sabe o que faz Bom, ali nós temos mais um troféuzinho do Charada, escondido Vai ser fácil Acho que dá pra ir por aqui Vamos ser pra cá Ah, o droga Com certeza é pra cá Ah, tem gente aqui Não tem gente, tem muita gente São cinco armentos Mas tava longe, ele não precisava ter feito tão calmo Se eu pisar no gárgula que tem isso aí Eu não posso usar os gárgulas O jogo dá esse desafio pra você se ferrar, entendeu Não era pra ter feito isso, né Mas tudo bem Não era pra ter feito isso aqui também Aqui eu tenho que quebrar essas porcarias Vou pegar os caras que estão no chão Tem muita gente aqui Ah, droga Aqui eu poderia pegar o cara, mas Ah, droga Você teve uma coisa para uma personalidade extrema. Você não pode negar que há um elemento de gama para esses super criminosos. Eu vou te dizer agora, eles são psíquoticos de pesquisa. Muitos iriam te matar e te falar com você. Eu tenho certeza que eu vou estar bem, Dr. Eles te comerão para o café. Eu quero dizer. Um dos exemplos... Um dos exemplos... ... que a alegria de tudo. Fique cuidado. Mano, que parte chata essa aqui. Será que eu tenho alguma coisa disponível? Não, né? É a melhoria... A potência do batirangue é bem aqui agora. Eu vou embora. Não, vamos lá. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Deixa eu pegar esse aqui Galera, eu vou abusar do sensor aqui do Batman pra ver onde eles estão Porque esses caras não podem bagunçar muito não Só que esse cara aqui é um vagabundo Bom, eu vou deixar esse cara por último Ou não Cada um foi pra um lado, beleza Eles vão se encontrar Ah, que raiva Droga Ele viu Ah, ok Vai demorar só mais um pouquinho Pera aí Tá bom Isso aqui podia provir aí e te enfrentar Você ferra aí agora, otário Ai, droga Puto, não acredito nisso É É Finalmente, hein Caraca, velho Isso aqui foi a mais chata até agora Porque não tinha os gárgulas Agora eu vou ter que... Lá no meio tinha aquela bomba, né Deixa eu ir até lá Sem conheciador a gente consegue desarmar ela Sem conheciador a gente consegue desarmar ela Ok Ok Ah 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 Meu Deus Ai Aquele é aquele maluco morto do começo, né Tá Vamos então Zé Onde que é Zé? Aqui pra baixo Têm dores sem seus parentes Antes de esquecer a transferência aqui Têm dores sem seus parentes Antes de esquecer a transferência aqui Eita 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 Travou o jogo A culpa foi minha, galera Eita 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 E agora vamos lá. Já pensou um universo assim, mano? Ah, o universo é bom de qualquer jeito. Ah, o universo é bom. Ele não parece tão grande e assustante agora, não é, Mr. J? Hum hum. Só preciso verificar seu presidencial, querida. O que é tudo, só porque ele não parece muito bom. Não, ele não. Nós realmente devemos se sentir desculpado por ele. Ele nunca conseguiu completamente sobre a morte de seus pais. Isso deixou ele muito mal. Ele não parece. O que está acontecendo dentro da sua cabeça, Wade? Ele está desaparecido. Só uma espécie de espécie de homem. Oh meu Deus! Ele é todo seu, joker. Oh, bom. Vamos, Mr. J, estamos prontos. Oh meu Deus! Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas tem um peso de Bruce Wayne, né? Este aqui é o desafio do espantalho 3. clássico 2. Nesse lugaropen aqui não dá para ajudar o ar? Vão para encontrar boiões ao redactor da sua cabeça. Minha cidade a família respondeu. Tá longa por ora. E liberdade. É a última chance aqui para a gente se livrar dele Ah, não! Ah, eu tenho que esperar, né? Calma, calma, acontece nas piores famílias Tem que esperar aqui nesse motorzinho Chega aí, mano Eu decidi que ele tinha um ponto. Situado em uma pequena isla em Gotham Bay, nós paramos de lá para garantir que não se escrava o nosso avião. Os sucesso recentes com o Bruce Wayne, um clássico caso de sua personalidade, se eu tiver um sábado, têm submetido a nossa reputação como um milagreiro de morto. Eu tive uma pesquisa de pesquisa, Dr. Craig, e não tem um real progresso, mas ele parece que gostou de fazer seu trabalho. Então, o que acontece? Agora, o nosso avião de pacientes é enviado pelo Waylon Jones. Eu tenho certeza de que ele tem certeza de que quase todos os pacientes enviados a ele, e que os morreram em todos os seus aviores. Ele não sobe aqui. Ah... Ah... Oh... Ah... 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 E o Razor cuta a new smile on to my face, e eu decidi que ele tinha um ponto. Sentido em uma pequena linha, que não tem que parar, e o stop da planta insure no screwball fly no cumpelho. Recent successos com Bruce Wayne, a clássica case de split personality, se eu nunca falo, tem cumprindo a reputação como um pioneiro em Slaughterhouse. I'm head of research, Dr. Craig, and they know real fast that his body seems to enjoy his work, so what the hell? Our new patients ward is named by Wesley Jones. I'm assured that he's seen you at almost every patient sent to us, and boasts empty beds in all his wards. I think you need a little more tell me what demons do you have left to beat. Shall we see? Are you enjoying the extra dose a little bit? No. I won't crush things this time. I want to see every moment that you did, as I slowly destroy you. Well, you're fighting fast! It cannot do meet good memories. E aí sai 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 ai ele me travou aqui botão vou morrer Por round 3 eu não posso porrar nem uma porrada Ah não vai ter round 3 Sane! O que você é? Por que luta Batman? Você é tão louco como o Mestre Você nos precisa tanto quanto você precisa E para provar isso, eu desligarei os catacombs com o suficiente medo de romper Ahn... Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui Toma do batirang acho que nem precisa Hum... Talvez a potência do batirang A mente de todo mundo em Gotham por 100 anos Hahahaha 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 Então, aqui estava o covil do espantalho. E aí Bom, beleza. Caramba. Beleza. Bom, eu sou o primeiro, hein, Tups? Você sabe o que eles dizem, você nunca esquece a sua primeira vez. Eu vou tentar fazer isso... ...memorável para você. Eu já já tenho. Diz-me. Esse cara me assustou, né? Eu também. O que você está fazendo aqui, idiota? É a primeira vez! É a primeira vez. Oh, droga. Não deixe me atingir, idiota! Não deixe me atingir, idiota. É. O que você está fazendo aqui? E agora aqui eu não sei pra onde a gente vai, eu acho que provavelmente é pra cá A gente já tem aqui uma entrada pro covil do crocodilo Se eu não me engano o espantalho ele foge nesse jogo A gente vê ele no city se eu não me engano Agora eu não lembro já de cabeça Só que aqui o negócio... Veio a se ferrar Não mexe não, Batman, não mexe não Ah Eu não lembro o que acontece agora Esqueci Ah não, o crocodilo pega ele, é verdade Só que eu acho que o crocodilo fica docão, velho Vamos até lá Lembra que essa parte aqui ela é bem, bem xarope Muuu, a vaca está roncando Cominando Cominando Ele está em algum tipo de antigo espantalho Me envia as esquemáticos, é como uma caixa aqui Não tem nada Não tem nada no record Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu tenho que andar devagarinho Porque ali a gente tem a movimentação Porque ali a gente tem a movimentação Ele pode... Ele pode ir de boa Sim Só que aqui acho que não vai rolar não Tem que rolar Vamos de boa Porque se a gente fazer muito barulho Porque se a gente fazer muito barulho O crocodilo vem Ele vem dar uns crocs na gente Ahhhh É Foi ruim, eu sei Mas vamos, vamos continuar Porque é assim que... Oh fuck É assim que a gente continua fazendo as coisas Muito ruins É só ir andando de boa É só não correr E não cair na água, é óbvio Estamos quase lá pra pegar os esporos Ahhhh Tá, agora é a parte que eu corro Agora é a parte que eu não lembro o que tem que fazer Oh, droga, me pegou? Ah meu deus Eu não sei o que Eu acho que era pra jogar o batirangue Se não me engano É assim mesmo É só isso Nossa Hummm Porque isso aqui é um labirinto Literalmente Eu vou coletar o esporo Só que acho que são... É, só vai dar um pouquinho Nossa, que merda Tem que continuar ainda Estes esporos não têm suficiente O molde anti-venom Eu vou precisar encontrar mais Acho que é pra cá Vamos lá Vamos lá, esse aqui é o segundo Será que só vai... É... É um risquinho? Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis Putz Nossa, que dramático Pão, 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 pão Hummm Eu tô indo mó de boa assim O bagulho é mó dramático Ah não Ah Tem que mirar Tentei jogar o batirangue rápido e... Tomei um tackle Não, não Não, não Não, não Crocodilo Ah Vaca Crocodilo Espero que venha do segundo, né? Hummm Hummm Eu vou fazer oatação Venha pro teu peito Hummm Opa, não era pra cá Era pra lá Hummm Ah, o troca pra cá A gente tá quase lá Essa parte aqui é um pouquinho demorada Mas Uma hora vai Um belê Será que vai continuar pra lá? Hum 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 Acho que é pra cá Estamos quase lá Agora que eu lembrei que a gente pode usar o lançador Só que o lançador acho que dá uns... Ah não, ele vai usando isso aí Melhor não... Será que funciona fazer isso? Será que funciona fazer isso? Eu já posso gostar de você já Dele Calma aí o esquadrão suicida Calma aí Hum 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 Esse é o quinto É só que é muito longe Ah, o fone O fone A face 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 Calma que eu quero, que é fora Melhor deixar ele persigui um pouco, aí dá pra correr Sai daqui que é o saco, mano Ah, droga Run, bitch You can't run on me Vamo lá Tchau, otário Vai não Lágrimas do crocodilo, agora a gente vai atar a bate-caverna Ainda bem que a bate-caverna tá ligado aqui Oh, droga Hold on Oh I take it you felt that? The plants are going crazy. I'm getting seismic spikes in all locations. It's not good It's okay, I've got the mold samples. I'm heading to the bat cave to mix up the antidote I told you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything New brick, metal and pink, covered old wounds. Fresh blood was injected into the body. Bright new minds came and all swore to oppose We all knew that we were the ones to fix this city and the city would thank us Cara, eu acho que Gotham City é uma cidade muito amaldiçoada, cara. Eu não gostaria de morar lá, nem afirado Cara, eu vou chegar aqui na bate-caverna Cara, eu vou chegar aqui na bate-caverna E fazer o antídoto E fazer o antídoto Quanto perto você está fazendo a cura? Clixo. Foi mais difícil do que eu esperava O processo está lento Difficult, e não produz muito antídoto E a boa notícia? O químico definitivamente vai impedir a Ivy E pode também revertir a transformação do Titan Eu preciso fazer alguns testes para ser certeza Eu tenho colocado o computador para criar mais Mas eu preciso sair daqui e encontrar a Ivy Obrigado, ela está chegando à Gotham Eu estou bem Eu estou bem Eu vou abandonar o navio Eu vou abandonar o navio Eu vou abandonar o navio Eu vou abandonar antes Eu vou abandonar o navio Aella Tô joelinho em cima, né, Zé? Ok, vamos... parar a era. Ok, vamos lá. E aí Aqui foi onde as plantas bloquearam a porta da Batcaverna. E aqui é onde eu não sei onde tem que ir. Ah não, aqui já é a parte do esgoto, já. Ah, é. Oh, droga. Batman, eu estou trabalhando uma simulação do dano que as plantas as plantas vão fazer se eles chegarem à Gotham. Eles não vão chegar tão longe. Minha antidote vai impedir eles e Ivy. Eu espero que você esteja certo. Hum, eu preciso ir para a ilha de Arkhan. Eu acho que eu consigo... Eu estou aqui se você me precisar. Seguindo aos direitos aqui. O quebra-cabeça tem muitos lados e nem trocou. Eu tenho outro problema. O que agora? Two-Face? Riddler? Algum tipo de gigante joker-robot? Infelizmente, não é nada tão simples. Eu estou na junção do esgoto principal e parece ser poluído com Titan. Por que? O que ele está fazendo agora? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É, a gente tem que chegar até a parte superior ali. Como eu vou parar? Eu estou trabalhando nisso. É um alucinador de mistério. Só que eu não sei para onde tem que ir ainda. Hora a hora, temos um Sherlock Holmes aqui. O Sherlock Holmes. Aqui não era para ir, mano. Eu peguei os troféus do charada que eu precisava. Só que eu preciso desativar a sala das bombas oeste. Sala das bombas oeste. Deixe. 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 Eu acho que dá para entrar por aqui, se bobear. Bom, vou continuar subindo, porque para ver é ali mesmo. Ali dá, né? Posso ver. Ah! 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 Mais legal fazer isso. Hum. Ah! Não! Você me ouve? Ah, meu pai, amei eles. Eu acho que você e eles? Bem, em chão... Eu tenho certeza. Se você puder, esses cais vão... Não, não, não. Escreva para matar! Nunca fiz nada de outro lado. Ah! 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 Hum! Hum! Pronto. Pam. csu Hummm... Oh, droga! A CIDADE NO BRASIL Oh! Bateu na bunda Hmm... Agora eu tenho que voltar aqui E ter um outro pump lá, vamo lá Mas ele correndo é muito engraçado, cara Eu vou te matar, você, capitão Eu vou me matar, você, capitão Sim, eu vou te matar, man Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto